Com a missão de integrar as ações federais na região amazônica, o vice-presidente Hamilton Mourão está visitando nesta semana os estados do Norte e do Nordeste. Hoje ele cumpre a agenda em Macapá. O repórter Dimas Soldi está lá e traz os detalhes ao vivo pra gente. Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. Desde que assumiu a presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, realiza uma série de ações voltadas à região. Ele participa de encontros com governadores e lideranças das regiões Norte e Nordeste, com o objetivo de propor políticas e iniciativas voltadas à proteção e ao desenvolvimento sustentável da região. Ontem, o vice-presidente esteve em Belém, no Pará, onde se reuniu com o governador do estado, Hélder Barbalho. A gente lembra que a Amazônia Legal é uma região que abriga 25 milhões de pessoas. É formada por todos os estados da região Norte e também pelo Mato Grosso e Maranhão. E hoje, aqui em Macapá, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontra com o governador do estado, Valdês Góes. E hoje, e ainda hoje, mas pela tarde, o vice-presidente segue para São Luís do Maranhão. E quem já está lá é a repórter Cláudia Boiunga, com informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. O vice-presidente Hamilton Mourão tem um encontro hoje com o governador do Maranhão, Flávio Dino, aqui no Palácio dos Leões, sede do governo do estado do Maranhão, às 3 horas da tarde. O Conselho da Amazônia Legal, presidido por Mourão, tem como objetivo fortalecer a presença do estado na Amazônia Legal. Daqui de São Luís, o vice-presidente volta para Brasília, mas na semana que vem, ele segue para outros 4 estados da Amazônia Legal. São eles, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Tocantins. E, no dia 25 de março, acontece a primeira reunião da Amazônia Legal com a apresentação das suas metas. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.